20 anos depois da Conferência das Nações Unidas, que discutiu a preservação do meio ambiente, a Eco 92, agora a Rio Mais 20 chega com a proposta mais abrangente, construir o desenvolvimento sustentável global. A Rio Mais 20, que vai acontecer em junho deste ano no Rio de Janeiro, pretende acrescentar valores e contribuir para um mundo melhor nos próximos 20 anos. A Rio Mais 20 vai decidir direções muito importantes que não estão sendo tomadas, porque infelizmente o mundo está muito concentrado no curto prazo. Então a Rio Mais 20 vem trazer a questão do longo prazo, do que nós temos que fazer hoje, já pensando para os próximos 20 anos. O processo de discussão do documento final da conferência já começou há mais de um ano. São mais de 6 mil páginas de contribuições vindas de governos, ONGs e empresas de todo o mundo. Intitulado O Futuro Que Queremos, o texto se baseia em dois grandes eixos, governança ambiental e desenvolvimento sustentável. Versões preliminares do documento trazem 10 objetivos globais de desenvolvimento sustentável. A ideia é que eles complementem os oito objetivos de desenvolvimento do milênio, estabelecidos em 2000. Se assumidos pelos países membros da ONU, os novos objetivos passam a valer a partir de 2015, com prazo para serem alcançados até 2030. São eles, erradicação da pobreza extrema, segurança alimentar, acesso a emprego adequado, acesso a fontes adequadas de energia, equidade, empoderamento das mulheres, microempreendedorismo e microcrédito, inovação para sustentabilidade, acesso a fontes adequadas de recursos hídricos e adequação ecológica. O planeta, ele deve servir às gerações vindoras e nós não devemos destruí-lo, porque destruindo, quebrando esse ciclo, nós estaremos impedidos que nossos filhos, nossos netos, aqueles que são nossos descendentes, possam ter um planeta habitável. Estaremos a passar uma dívida muito grande para eles. O documento que reúne os 10 objetivos do desenvolvimento sustentável, ainda em discussão por países como o Brasil, vai ser levado à reunião preparatória da Rio+, a partir do dia 13 de junho. Somente depois, os chefes de Estado vão analisar a versão final. E mesmo antes da abertura da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, estudiosos do tema entendem que o Brasil tem posição de destaque, não apenas por sediar o evento, mas, sobretudo, por promover a participação social. Não bastam os governos dizerem ou se comprometerem com metas se a sociedade não aderir. Nesse ponto, eu acho que o governo tem razão. É preciso adesão empresarial, é preciso adesão da academia, é preciso adesão dos movimentos sociais, dos sindicatos, das associações. Esse é um ponto forte e é importante porque o Brasil tem uma excelente imagem sobre esse ponto de vista. As políticas sociais brasileiras são hoje uma referência no mundo.